o os Animais 3 animais 4 animais 4 animais E comer frutas e ter vida em torres Nós acordam hoje é segunda hoje tem inglês eu quero ir para minha aula o mundo o mundo o mundo o mundo o mundo a facilidade que eles vem tendo em aprender a questão de ter uma recreadora que fica com a criança que dá atenção pra ela e se sente super seguro eu gosto eu gosto de Gigi eu gosto de Gigi tchau tchau